Fabiolinha, quem é a famosa que está sendo acusada de assediar o próprio segurança em meio a tantos escândalos envolvendo homens que assediaram mulheres, homens que assediaram outros homens e agora nós temos uma mulher acusada de assediar um funcionário. Fabiola Raipert, que história é essa? Ela está sendo acusada de assédio sexual pelo ex-segurança, o nome dele é... Michael Anelo, Michael Anelo. Como é que ele chama? Michael Anelo. Michael Anelo. Ô, Michael Anelo. É isso que eu ia falar, não sabia se você falava Michael, mas eu acho que é Michael. Michael Anelo em italiano é Miguel Anelo, pronto. E aí ele contou que durante uma viagem deles para Cabo de São Lucas, no México, ela pediu que ele fosse para o quarto dela para carregar as malas. Aí tudo bem, trabalha com ela, me ajuda nas malas. Só que quando ele chegou, ela estava com um hobby, né, com um roupão transparente e semiaberto. Nossa. Ele tentou sair, ele percebeu que ela estava se insinuando para ele e ele tentou sair do quarto do hotel, só que ela insistiu que ele continuasse. E ele ficou constrangido, aí ele acabou conseguindo sair do quarto, mas disse que não teve nenhum contato físico com ela e agora está ameaçando entrar com processo contra ela. Quem é? Ah, o ex-segurança da Mariah Carroll. Opa! Está dizendo que ela se insinuava para ele, que recebia ele de roupa transparente, semiaberto. Ficava se jogando para cima dele, segundo o securado. E esse é o segurança? É. Olha aí. Mas olha a pinta do cara, meu. Mas tem cara que vai. Você vai igual, Lombi? Tem cara que vai. Aceita o convite. Se fosse outro, acho que iria. Talvez se fosse. Aí você perde todo o moral, né? Porque a partir de depois de qualquer discussão... Eu achei aí vai estragar o trabalho. Eu acho que trabalho é trabalho, amor é amor, entendeu? É. Namoro é namoro. Mas também ele está usando isso aí também agora para tirar um dinheiro dela, né? Vai processar aí. Já deixou o escândalo virar à tona, né? Ontem você trouxe aqui a notícia que ela fez a cirurgia... Bariátrica, né? Ela fez a cirurgia de redução do estômago e já emagreceu alguns quilinhos, a Mariah Carey. Ó. Mas será que tem artistas assim que namoram, que acabam namorando com segurança? Alguém que faz parte da técnica, isso? Eu acho que tem. Já tem vários casos aí internacionais, nacionais. A Ana Maria Braga também, ela casou, né? Aquele Madrugha? É, o ex-segurança, que é motorista dela também, né? Agora, a compadre não tem problema nenhum acontecer, se os dois quiserem, né? Tem até o filme da Whitney Houston, né? Ah, é o guarda-costas, é verdade. Kevin Costas. Aí fala que o ator, na época o Kevin Costas, quem que não queria namorar um guarda-costas daquele, né? Vamos lá. Opa!